Fala galera, hoje é dia de... Vitória Sombria! É uma história da DC, escrita por Jeff Loeb e desenhada por Tim Sale no ano de 1999. O Longo Dia das Bruxas é considerada como uma das melhores histórias do Batman nos quadrinhos, abordando principalmente o seu lado detetive na busca por um assassino chamado Feriado. Essa trama caminhava ao lado da mafia em Gotham, e um ano de investigação levou à resolução do caso, mas também à perda de um dos melhores amigos do comissário Gordon e do Batman, o promotor de justiça Harvey Dent. Toda essa trama com o Feriado termina, mas muitas pontas soltas ficam em aberto porque são retratadas na sequência direta dessa história, a HQ Vitória Sombria. Aqui, um novo serial killer assombra Gotham, enquanto Harvey Dent já não existe e dá espaço ao Duas Caras. Pra entender melhor essa HQ, por se tratar de uma sequência direta, é muito necessário que você conheça a história O Longo Dia das Bruxas, que eu já fiz vídeo aqui e por isso vou deixar o link aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta pra esse vídeo, mas se você já assistiu, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora o Nerd All Stars tem um clube de membros. Então se você quiser participar e se tornar um membro do canal pra ganhar algumas recompensas exclusivas, como por exemplo, poder assistir aos vídeos um dia antes de todo mundo, dá uma olhada no botão Seja Membro aqui embaixo. Agora sim, vamos pra história, senta aí. Tenta que lá venha a história. A história começa com o fim de O Longo Dia das Bruxas, onde o Batman e o comissário Gordon conseguiram capturar Alberto Falcone, o serial killer conhecido como Feriado. Ele é um dos filhos do chefão do crime Carmine Falcone e quando capturado, Alberto foi espancado pelo Batman que destruiu completamente o seu braço direito. Isso porque eles venceram a guerra, mas perderam Harvey Dent. Uma nova promotora de justiça assumiu o posto depois que Harvey se tornou o Duas Caras. Janice Porter cuida do caso de Alberto Falcone agora. O problema é que ela considera que a violência que o Batman cometeu contra ele violava os seus direitos civis e por isso ela passou a trabalhar pra aliviar a sua pena. Carmine Falcone foi morto e agora a liderança da família dos mafiosos tava abalada. A filha dele, Sofia Gigante, sobreviveu à queda da sua cobertura quando Harvey a tentava matar, mas agora ela é mantida numa cadeira de rodas tetraplégica, usando uma peruca, precisando de ajuda até mesmo pra ir ao banheiro e com o rosto arranhado pela mulher gato na história anterior. A família Falcone tava enfraquecida e isso afetava as outras famílias também. Os Moroni, os Skivers, os Zucco e os Vitti. O Batman observa o funeral de Carmine de longe e vê que o irmão de Sofia Gigante voltou da Itália depois da morte do pai. Mario Falcone tava ali também. O Batman é encontrado por capangas dos mafiosos, por isso ele foge e no caminho encontra a mulher gato, como sempre, próxima de Carmine Falcone por algum motivo desconhecido. O comissário Gordon não se dá muito bem com a substituta do seu antigo amigo Harvey Dent, a promotora Janice Porter, principalmente pela sua intenção de tirar Alberto Falcone, o feriado, do asilo Arkham. Gordon vem tendo problemas pessoais com a esposa que o deixou e levou seu filho, além de ter esses problemas agora com a Porter. Então ele desabafa com o antigo amigo da polícia, o chefe Clancy O'Hara, um dos oficiais mais velhos da corporação. Mas Gordon continua trabalhando pra evitar que Alberto seja liberado e conversa com o Batman sobre isso, mesmo percebendo que o Homem-Morcego vem trabalhando cada vez mais sozinho depois da perda de Harvey Dent. O Batman deixa Gordon e é abordado pela mulher gato, que diz ter ouvido conversas no apartamento de Sofia Gigante sobre ela querer acabar com Harvey Dent pelo que fez ao seu pai, mas ela deseja fazer isso no dia das bruxas, assim como ele fez. Por isso, quando chega a data comemorativa, o Batman vai até o asilo Arkham, onde tenta falar com Harvey, puxando assunto até mesmo sobre Gilda, a sua ex-esposa. Mas ele diz que Harvey não existe. Agora, o único que restou é o Duas Caras. Nesse momento, uma invasão no asilo começa a acontecer. O problema é que aquilo era só uma distração, porque isso na verdade era uma rebelião e vários vilões começam a ser liberados de suas celas, como Era Venenosa, Solomon Grundy e o Homem-Calendário. O Batman acha que o feriado poderia ser um alvo também, talvez um pretexto pra soltá-lo, mas mesmo com a cela aberta, Alberto Falcone não foge. Assim, quando o Batman volta até a cela do Duas Caras, ele já não tava mais lá. O Batman parte até a cobertura de Sofia Gigante pra perguntar onde tá Harvey Dent. Só que ela diz que, infelizmente, não sabe, mas espera que ele esteja morto por tudo que fez a ela e a sua família. A partir disso, o tempo passa e os problemas vão surgindo. Um mês depois da fuga no Arkham, chega a data do julgamento de Alberto Falcone e graças à promotora Porter, Alberto vai deixar o Arkham e vai passar a cumprir prisão domiciliar. No cemitério, o túmulo de Carmine Falcone é aberto por alguém desconhecido e, em sequência, Sofia Gigante recebe uma correspondência. Um dedo de Carmine Falcone como um símbolo de que essa pessoa tiraria tudo dela, pedaço por pedaço. E, enquanto isso, o escritório da promotora Porter foi invadido e todos os arquivos de Harvey Dent foram levados. Mas a pior notícia da noite foi um assassinato. O assassinato do chefe de polícia, o amigo do comissário Clancy O'Hara. Ele foi encontrado enforcado e pendurado numa ponte por onde ele passava por 30 anos no caminho pra sua casa e, colado no corpo, tinha um pedaço de jornal que mostrava a libertação de Alberto Falcone e, nele, um desenho da brincadeira da forca com uma mensagem inacabada. Um novo assassino assombrava a cidade. Pela brincadeira da forca ser uma espécie de enigma, o Batman vai atrás do charada pra entender se ele tem alguma relação com isso, mas não consegue nenhuma resposta dele sobre o ocorrido. Assim, o Batman vai analisar as pistas pra encontrar o criminoso e, dessa vez, ele vai ter certeza de quem é o culpado. Ele não suportaria errar de novo, como errou quando desconfiou que Harvey Dent era o feriado. O Batman lamenta muito pela perda de Harvey. Eles eram muito amigos. Inclusive, ele tava prestes a revelar a sua identidade secreta pouco antes do ocorrido entre ele e o Moroni, mas o Batman não conseguiu salvá-lo antes que ele se tornasse o Duas Caras. Talvez, se ele tivesse confiado mais, nada disso teria acontecido. O comissário Gordon vai até o cemitério a pedido de Mario Falcone pra analisar quem poderia ter sequestrado o corpo do seu pai. Mas Sofia Gigante surge irritada, dizendo que é a família quem vai cuidar disso e não a polícia. Enquanto isso, Alberto, o terceiro irmão agora em prisão domiciliar numa antiga mansão do seu avô, ouve vozes. Mais precisamente, a voz do seu pai. Bruce Wayne e Selina Kyle, o Batman e a Mulher Gato, ainda tinham um relacionamento nessa época, mas ela não sabia da identidade secreta de Bruce. Os dois passam o dia de ação de graças juntos, mas Bruce parecia cada vez mais distante das pessoas. O problema é que no dia de ação de graças, outro policial é assassinado. Mais precisamente, o ex-comissário Loeb é enforcado e deixado com um papel com o jogo da forca. O próximo feriado era o Natal, e nesse dia, o ex-detetive Fless se torna a terceira vítima do agora batizado como Enforcador. O seu corpo é encontrado num beco ao lado de fora de uma boate onde era segurança. Acontece que esse clube é administrado pela família Moroni, mas quem cuida dali, na verdade, é Anthony Zuko. O Batman vai visitá-lo, mas Zuko diz que não teve nada a ver com aquilo. Ele ia ter um encontro com o espantalho, mas nada relacionado aos assassinados. O Batman não sabia o que fazer, não entendia quem poderia ser o responsável, e agora outras famílias da máfia pareciam envolvidas com o caso. Com isso, ele vai até Alberto Falcone, já que o padrão do Enforcador é o mesmo que Alberto seguia como feriado, matando-o em datas comemorativas. Mas Alberto, assustado, diz que não saiu da mansão desde que foi liberado do Arkham. O Batman o arrasta pra fora, e então o comissário Gordon e a promotora Porter são acionados pela sua tornozeleira, mostrando que realmente Alberto nunca tinha saído de lá. Só que quando Gordon e Porter surgem, Mario, o irmão de Alberto, diz que ele não tá bem. E não foi pelo ataque do Batman, mas sim porque Alberto diz que vem ouvindo a voz do seu pai morto. Alguns dias depois, chega a véspera de Ano Novo, e o Batman anda pelos esgotos. Ele suspeita que os fugitivos do Asilo Arkham usam aquele lugar como esconderijo. Nos últimos dias, o Batman tem deixado comida por ali, e quem mordeu a isca foi Solomon Grundy. Mas quando o Batman o confronta, ele diz que não quer machucar Solomon, ele só quer encontrar o Duas Caras. Solomon então para, e leva o Batman não até o Duas Caras, mas até uma espécie de escritório que era usado por Harvey, mas que agora tá inundado e abandonado. E quando o Batman investiga melhor, percebe que bombas foram preparadas pra ele, explodindo o lugar, fazendo o Homem-Morcego ter que nadar pelos esgotos pra sair vivo dali. E no final dos túneis, ele vê uma sombra. Provavelmente o Duas Caras, mas o Batman o perde mais uma vez. Enquanto isso, um novo corpo é encontrado. O Tenente Brandon tinha sido a nova vítima do enforcador. Ele é encontrado no freezer de carne de um restaurante comandado pelos irmãos Pino e Humberto Moroni. Mas eles insistem que não sabem como aquele corpo foi para ali. Durante o Ano Novo, Selina esperava por Bruce, que não aparece. Então cansada de esperar, ela sai vestida de Mulher Gato e vai ao encontro de Sofia Gigante. A Mulher Gato se oferece pra ajudar a encontrar o corpo de Carmine Falcone em troca de um milhão de dólares. E quando questionada de por que ela faria isso, além do dinheiro, a Mulher Gato diz que os seus motivos não importam. No dia seguinte, vemos Bruce Wayne indo depois do feriado encontrar Selina, mas a garota diz que vai terminar com ele por ter sido deixada sozinha tantas vezes, até mesmo nas datas comemorativas. No meio de uma ligação do comissário Gordon com a sua esposa Bárbara, onde ele diz que sente falta da família e pede pra que ela volte, Porter aparece porque foi chamada por ele ali. Gordon encontrou documentos do falecido chefe O'Hara, onde ele tava preparando uma equipe de detetives de elite, e Gordon vai liderá-los no caso do enforcador, e pra isso pede o apoio de Porter, mostrando que eles estão começando a ter mais confiança um no outro. Acontece que um mês depois, as mortes continuam. Dessa vez, o sargento Frank Pratt é morto no dia dos namorados. Na mansão dos Falcone, Alberto diz a Mário e Sofia que o seu pai ainda tá vivo. Ele o vem ouvindo pela casa. Mas Sofia se irrita, dizendo que o viu sendo morto pelo Duas Caras. Mas Alberto a relembra de como ele forjou a sua própria morte. Então talvez Sofia tivesse visto o que o seu pai quis que ela visse. Depois de investigar o corpo de Frank Pratt, o comissário Gordon volta pra casa, mas encontra a porta aberta. Temendo pela sua vida, ele entra com cautela, mas se surpreende quando vê que é a sua esposa de volta pra casa. Um recomeço no dia dos namorados. Enquanto no mesmo dia, Bruce vai visitar Selina e só encontra homens em um caminhão de mudança. Selina realmente o tinha deixado e agora ele tava mais sozinho do que nunca. No mesmo dia, no hotel Essex, vemos Janice Porter. Durante todo esse tempo, ela se encontrava com alguém pelas sombras. Uma espécie de namorado secreto. A Ken Porter dava todas as informações sobre o caso do enforcador. E no dia dos namorados, é revelado o seu rosto. Ou melhor, as suas duas caras. Na próxima data comemorativa, no dia de São Patrício, o Batman se vê enfrentando os homens do pinguim roubando equipamentos das empresas comandadas pela família Falcone. Isso mostra como os Falcone perderam seu prestígio no submundo da cidade. Zuko e Skivers se unem pra combater os homens do pinguim, porque mesmo que as famílias criminosas não sejam aliadas, eles estão sendo apagados com o aumento dos supervilões em Gotham. Então, precisam se ajudar. O Batman interfere nessa luta de gangues e confronta o pinguim, perguntando onde tal duas caras. Mas o criminoso se recusa a responder. Aparentemente, ele tem mais medo do duas caras do que do Batman. No telhado da delegacia de Gotham, o comissário Gordon reúne a sua força-tarefa, onde cada um vai investigar as vítimas do enforcador. Só que nesse momento, o Batman passa por ali, entregando o pinguim preso numa rede de pesca. Com isso, nos esgotos de Gotham, o Coringa reporta ao duas caras que o pinguim foi pego. Mas Harvey parece não se importar com a notícia, fazendo o Coringa enfrentá-lo, dizendo que Harvey Dent não se importa se ele ou se outros fugitivos do Arkham sejam pegos, porque eles são todos dispensáveis na sua trama. Só que apontando uma arma, o duas caras diz que Harvey não existe, e com um golpe, o lembra de quem tá no comando. Sofia Gigante e Myrthe, o seu fiel guarda-costas, chegam na sua cobertura quando descobrem que foram trancados pra fora por Mario Falcone. Os dois questionam, e Mario diz que Sofia sabe das operações de contrabando de Anthony Mizuko, aquela onde ele confrontava o pinguim, e o nome Falcone não deveria mais ser associado a atividades ilegais. Por isso, Mario tá congelando os bens da irmã e a expulsando da cobertura. Gotham tá mudando, e se ela não mudar com a cidade, vai ser deixada pra trás. Sofia, irritada, se vai. E vemos que dentro do apartamento existe uma figura misteriosa com Mario, coordenando esses movimentos. Naquela noite, durante as comemorações de São Patrício, um novo crime. Outro policial, Stan Markle, antigo amigo do comissário Gordon, foi enforcado e deixado numa árvore frente à antiga casa de Harvey Dent. As pistas de que o assassino era o duas caras, eram cada vez mais fortes. A força-tarefa especial do Gordon surge confrontando o Batman que chegou primeiro na cena do crime. Mas ele não era o inimigo. Duas semanas depois, o duas caras deixa o hotel Essex e a promotora Porter dizendo que vai até o tribunal. Na verdade, uma espécie de tribunal criado nos esgotos com todos os vilões fugidos do Arkham. O duas caras interroga o homem calendário na intenção de descobrir a identidade do enforcador. E como os assassinatos ocorrem em datas comemorativas, e como o homem calendário tinha inveja do que o feriado tinha cometido, ele seria um provável suspeito. Mas o homem calendário diz que não, porque ele não mata. Mas ele entende a mente de criminosos que mexem com datas. Ele sabe quem seria o próximo alvo. Inclusive, o duas caras também deveria saber. E ele precisa se apressar, porque aquele dia é comemorativo também. Aquele é o dia da mentira. O comissário Gordon continua na delegacia de polícia até tarde, investigando o caso do enforcador. Quando no telhado, o bate-sinal é ligado por alguém. Gordon sobe pra investigar, quando de repente uma corda envolve o seu pescoço. Gordon é pego. Mas nesse momento, o Batman surge e atinge alguém que tava próximo da corda. O duas caras. Só que ele não era o enforcador. Ele tava ali tentando salvar o seu antigo amigo. Como o homem calendário disse, ele sabia quem seria a próxima vítima. E depois de tantos policiais, claro que o comissário seria um alvo. Ou seja, isso prova que o duas caras não era o assassino. Na mansão de Alberto Falcone, ele não só continua ouvindo vozes, como agora recebe coisas. A voz do seu pai o leva até uma arma calibre .22, com numeração raspada e com um bico de mamadeira como silenciador, assim como ele usava quando era o feriado. Enquanto isso, Anthony Zuko se encontra com Skivers, preocupados com a guerra entre os Falcone e os maníacos do Arkham. Eles querem sair do vínculo com os Falcone e com os Morone, que são quem comandam os transportes de armas e drogas. E por isso, Zuko tem uma ideia pra fazer os transportes por conta própria. Então no dia das mães, Tony Zuko visita o Circo Halle, que passava por Gotham. A ideia era que o circo fizesse a distribuição das mercadorias por onde passasse. Mas Halle não queria se meter com isso. Então Zuko diz que seria uma pena se algo de errado acontecesse com a sua principal atração. A família de trapezistas conhecidos como os Graysons Voadores. Só que esse encontro era visto por um garoto escondido nas sombras. Na cidade, o Coringa faz um ataque ao restaurante dos Irmãos Morone e foge pelos esgotos, mostrando que realmente os fugitivos do Arkham usam o sistema de túneis como esconderijo. Só que um pouco mais tarde, durante uma reunião entre banqueiros, com a presença de Bruce Wayne e até mesmo de Mario Falcone, capangas do Coringa atacam também. Isso é estranho e o Batman se questiona porque o Coringa atacaria as duas famílias, os Morone e os Falcone, no mesmo dia. Na delegacia, Gordon e Porter são acionados. E no caminho pro carro, Porter diz pra que o comissário seja cuidadoso, ainda mais nessas datas comemorativas, já que ele foi atacado uma vez. Mas Gordon diz que tem um guarda-costas agora, o policial Henry Gustavson, que o esperava no carro. O problema é que ele tinha acabado de ser a próxima vítima do enforcador. Naquela noite, na propriedade Falcone, o Coringa volta a atacar. Ele matou Angelo Myrti e ataca Sofia Gigante. O Coringa a joga pela escada dizendo que acha que ela vem fingindo, que ela podia se mover sim. Então pra provar o seu ponto, ele vai contar até 3 e atirar. Se ela não reagir, ela vai morrer. Mas no fim da contagem, é o Coringa quem leva um tiro dado por Alberto Falcone. O Batman surge. Perseguindo o Coringa, ele questiona qual é a sua relação nisso. E o palhaço responde que se o Batman não tivesse aparecido, ele teria matado a todos. O Batman nocauteia o Coringa e volta pra Mansão Wayne, onde se lamenta por não ter ido ver o túmulo da sua mãe nesse dia, no Dia das Mães. Mas Alfred diz que ainda tem tempo pra honrar o nome dela, porque na correspondência, ele recebeu ingressos pro Circo Halley, onde ele deveria ir pra se distrair um pouco. Inclusive, por ser onde ele fez uma caridade em nome da Fundação Martha Wayne. Mesmo relutante, pra honrar o nome da mãe, Bruce vai. E ali, ele presencia um crime. A corda dos Grayson voadores foi corroída com ácido. Homem e mulher mortos. Somente o seu filho sobreviveu. Mais uma criança órfã, vítima da criminalidade em Gotham. Bruce faz um paralelo com a sua própria vida, e por isso acolhe o menino. O jovem Dick Grayson. Dick é um acrobata e órfão agora. E no Dia dos Pais, ele passa a morar na Mansão Wayne. Alfred o acolhe também. E ele próprio faz um paralelo de como foi com o pequeno Bruce, principalmente quando ele diz que, a partir de agora, tá sozinho. Então, quando Dick diz o mesmo, Alfred responde algo que desejou ter dito ao pequeno Bruce. Ele não tá sozinho. E nunca mais vai estar. Tony Zuko e Ed Skivers assumem o Circo Halle depois que ele perdeu a sua principal atração. E assim, os criminosos vão comandar a distribuição de mercadorias ilegais. Mas enquanto isso, no telhado da Mansão Wayne, o Batman encontra Dick Grayson. O Homem-Morcego diz que acredita que o que houve com os seus pais não foi um acidente. Ele conta da evidência de ácido nas cordas. Então Dick comenta da conversa que viu entre Halle e um homem gordo desconhecido. Assim, o Batman promete que quando for a hora certa, ele será de alguma ajuda. Mas por enquanto, Dick deveria esperar. Mais tarde naquela noite, Bruce visita o túmulo dos pais e conta sobre o garoto. E espera que possa fazer a diferença na vida dele. Tentando ser uma figura paterna, assim como seu pai foi pra ele. O comissário Gordon reúne a sua força-tarefa especial. E pelo que houve com o Gustavson, ele prefere desfazer o grupo pra evitar novas mortes. Mas isso já era tarde demais. Nesse dia dos pais, o oficial O'Connor foi morto no seu próprio chuveiro. O próximo feriado é o 4 de julho, o dia da independência norte-americana. E Alfred começa os fogos de artifício na mansão, tentando animar Dick Grayson, que se sente abandonado toda vez que Bruce Wayne o deixa sozinho porque tem outros planos. Esses outros planos são acompanhar Gordon num ataque aos esgotos. Mesmo duas caras mostrando que não é um enforcador, muitas evidências mostram que ele é o culpado. Então uma investigação e um julgamento precisam ser feitos. O comissário invade os túneis com alguns policiais como Julia Lopes, Laura Wilcox e David King. Mas o Duas Caras tinha o Senhor Frio e o Chapeleiro Louco ao seu lado. Os policiais se separam, enquanto Gordon avança auxiliado pelo Batman nas sombras. King e Wilcox parecem ter problemas e quando Gordon parte pra ajudá-los, encontra King enforcado. O Duas Caras pegou Laura Wilcox e diz que ele não matou aquele homem, mas usa Wilcox como escudo. Então depois que Gordon é firme, dizendo que vai atirar, o Duas Caras se entrega e é levado preso enquanto o Batman observava a cena. Com dificuldade de lembrar do tempo em que os três eram amigos. Na mesma noite, revoltado com a morte dos pais, Dick parte sozinho ao circo Halley e encontra um capanga de Tony Zucco. O pequeno Dick o enfrenta, mas é atacado. Só que o Batman chega e confronta aquele homem, dizendo pra que passe o aviso de que ninguém deve mexer com o circo. Dick desmaia e quando desperta, ele tá na Batcaverna. Questionando por que o Batman se importa com ele, parecendo que ele se preocupa mais até mesmo do que o seu tutor Bruce Wayne. Então o Batman tira o capuz, dizendo que eles tem muito o que conversar, revelando que ele é Bruce Wayne. A partir daí, o pequeno Dick Grayson foi treinado pra que um dia fizesse justiça. E esse dia chegou. O Batman encontra Tony Zucco e leva Dick junto. O Homem-Morcego confronta Zucco questionando sobre os Grayson's. Então ele pergunta como sabe sobre eles e começa a fugir enquanto é perseguido pelo pequeno Dick. Só que na fuga, Zucco começa a ter um infarto. Ele diz que vai contar tudo o que sabe, só querendo proteção em troca. Mas antes de falar mais coisas, Anthony Zucco morre. Bruce sempre buscou o assassino dos seus pais e se tornou o Batman por isso. E Dick Grayson não vai mais precisar procurar, porque o assassino dos seus pais tava morto. Na mansão de Alberto Falcone, a voz do seu pai o convence. E com a sua arma .22, ele diz pra que Alberto assuma a liderança da família e mate Sofia Gigante. Mas quando Alberto a vê, ele não tem coragem de matar a sua própria irmã. O julgamento do Duas Caras começa, e o próprio Duas Caras se representa na corte. Principalmente quando é questionado sobre os papéis deixados nos corpos pelo enforcador. E ele diz que aquilo era do seu arquivo pessoal, que foi roubado da sala da promotora Porter. O Batman acompanha o julgamento. Mas a sessão é bruscamente interrompida por Sr. Frio, Era Venenosa e Solomon Grundy, surgindo a mando do Duas Caras. A sua prisão foi proposital, porque ele queria levar dali todas as provas sobre o caso do enforcador. Naquela noite, no tribunal, a policial Lauren Wilcox vai escoltar o juiz Harkness. Mas no elevador, uma corda desce do teto e a pega pelo pescoço. Só que antes de morrer, Wilcox olha pra cima e reconhece a pessoa que tá lá. Conseguindo dizer apenas, mas nós, e ali ela morre. Dois dias depois, Janice Porter vai até os esgotos atrás do Duas Caras. Mas é encontrada antes pelo Coringa e pelo Espantalho, que percebem a relação amorosa entre os dois. O Coringa diz então que vai ficar com Porter caso o Duas Caras tente trocá-los por ela. Mas Porter pede pra que Harvey faça com que esses monstros a soltem. E nesse momento, o Duas Caras dá um tiro na cabeça de Janice Porter, a matando imediatamente. Porque Harvey Dent era um homem casado, e quem dá as ordens ali é o Duas Caras. E Porter já não era mais necessária. Mais dois dias depois, o comissário Gordon e Julia Lopes analisam a última mensagem da oficial Wilcox. Quando o Batman surge dizendo que a promotora Porter tá desaparecida. Por esse motivo, o Batman começou a investigar a vida da promotora e descobriu algo. No seu anuário da faculdade, o Batman descobre que Porter estudou em Harvard, onde conheceu um professor por quem ela se apaixonou. Harvey Dent. Então nesse momento, eles descobrem do envolvimento dos dois, e que tudo o que Porter ouvia sobre o caso do enforcador na delegacia, ela repassava ao Duas Caras. E naquela noite, Alberto Falcone desperta, todo ensanguentado, e segurando a sua arma a ponto 22. Todo aquele sangue era de Janice Porter, jogada ali em cima da sua cama. Alberto parecia cada vez mais insano, e a voz do seu pai dizia que ele era uma vergonha pra família. Ele deveria se matar. Então apontando a arma pra si mesmo, Alberto percebe que o pai nunca lhe pediria isso. E em vez disso, ele atira no seu reflexo num espelho, revelando que do outro lado, esse tempo todo, tava escondido um vilão que atormentava Alberto por ter sido o feriado. Fazendo as pessoas esquecerem dele. O Homem Calendário. Duas horas depois, Batman e Gordon chegam e encontram o Homem Calendário espancado e inconsciente do lado de fora da mansão. E ao entrar, percebem que toda a casa tava grampeada com câmeras e microfones. E ali, encontram também o corpo de Janice Porter. Tudo isso foi uma grande armação. Uma grande jogada pra culpar um homem pelos crimes do enforcador, fazendo-o passar como louco. E não um homem comum. Mas sim, o serial killer feriado. Na Batcaverna, Bruce examina as evidências dos assassinatos. E por ali, Dick Grayson quer ajudar de alguma forma. Então ele vê o jogo da forca. E completando com as letras faltantes da primeira mensagem, o Batman percebe que tinha entendido errado. A primeira mensagem seria a morte de novo. Já que um novo serial killer tinha surgido. Mas na verdade, a mensagem poderia ser a sorte dos nove. Se referindo aos nove chefões da máfia, ligados à família Falcone. Assim, o Homem Morcego vai até a cobertura dos Falcone e investiga o local. Encontrando uma porta secreta atrás da estante de livros. Só que quando ele entra, o Batman é pego pelo pescoço. Ele era a próxima vítima. Nesse momento, a mulher gato, que estava sumida há muito tempo, surge ali também. Mas o Batman não precisa de ajuda. Ele próprio consegue se livrar da corda. Só que começa a desconfiar da mulher gato nesse instante. Quando Carmine Falcone foi assassinado, a mulher gato fez um arranhão no rosto de Sofia Gigante do lado direito. E depois disso, ela caiu do prédio, mas sobreviveu. Angelo Mirti a levou para a Itália ao encontro de Mario Falcone, onde ela foi tratada. Mas a mulher gato não encontrou nenhum registro ortopédico dela na Itália. Apenas um tratamento com um cirurgião plástico que a recuperou. Inclusive, recuperando seu rosto. Porque quando ela voltou, ela não tinha o arranhão do seu lado direito, e sim do lado esquerdo. Ou seja, aquilo foi feito por ela. Sofia Gigante era uma farsa. De volta à Batcaverna, o Batman sabe que foi descuidado. Mas ele usava um colar cervical que o impediu de ser asfixiado. Só que agora, ele sabia a real identidade do serial killer. No dia de Colombo, mais mortes acontecem, só que dessa vez, executadas a mando de duas caras. Ele ordena que os soltos do Arkham matem todos os chefes do crime. Os irmãos Moroni, Lucia Vitti, Edward Skivers e Bob Gazo. Deixando só os três irmãos Falcone vivos por enquanto. A sorte dos nove já não existia mais. Enquanto isso, no cemitério de Gotham, de onde o corpo de Carmine Falcone foi retirado, o comissário Gordon e a oficial Julia Lopes, a única sobrevivente da força especial, se encontram ali com Mário Falcone. Ele pediu auxílio aos policiais, porque Mário diz que tinha um acordo com Janice Porter. Mário lhe passava todas as informações e movimentos de Sofia em troca de proteção. Mário realmente não queria mais a vida criminosa da família. Então Gordon e Lopes lhe mostram a última gravação de Wilcox e Mário completa a sua frase. Ela iria dizer, Mas nós tínhamos um acordo. Wilcox era um nome que aparecia nos acordos de Sofia Gigante. Ela era uma infiltrada na polícia de Gotham. Nesse momento, o Batman surge dizendo que sabe que Sofia Gigante é o enforcador. Tudo o que aconteceu até agora era armação dela. Na mansão da família, Sofia cuida de um machucado Alberto Falcone baleado pelo Homem Calendário. Só que nesse instante, Sofia vê como seu irmão é fraco, nem um pouco parecido com o seu pai que sobreviveu a cinco tiros no peito. E com isso, ela se enfurece e asfixia Alberto até a morte. Nesse momento, explosões começam a acontecer em Gotham. Na noite em que foi morto, Carmine Falcone jurou queimar a cidade junto com todos os seus monstros. E agora, Sofia Gigante estava pronta para colocar o plano do pai em prática. Carmine Falcone sempre dizia que você nunca é tão forte como no momento em que o seu inimigo pensa que você é fraco. E ninguém olhou para Sofia como sendo alguém além de uma incapacitada na cadeira de rodas. E por isso, ela plantou os explosivos para acabar com as tubulações de gás, incendiando os túneis de esgoto e, consequentemente, pegando Harvey Dent. Sofia surge, enrolando uma corda no pescoço do Duas Caras. Todas as pistas que apontavam em algum momento para Alberto, para Mário, até para o falecido Carmine Falcone, eram falsas. Era tudo um grande plano de Sofia Gigante. Matar policiais que atuaram contra sua família, ao mesmo tempo que atuaram ao lado de Harvey Dent, para, no fim, pegar o Duas Caras como vingança pela morte do pai. Essa era a ideia. Só que nesse instante, o Batman surge. Mas ele não está ali para salvar o seu antigo amigo. Ele está ali pelos bons homens e mulheres que Sofia enforcou e matou. E no meio da sua luta, o Duas Caras dá um tiro na cabeça de Sofia Gigante, acabando de vez com o reinado de crimes de famílias da máfia. O Duas Caras leva os outros vilões pelos becos dos esgotos e abrem caminho à força graças a Solomon Grundy. Só que uma dessas partes levava até uma antiga caverna. As mesmas da Bat-caverna. O Batman seria desmascarado. Mas nesse momento, um garoto prodígio surge atacando aqueles grandes vilões. Dick Grayson aparece vestindo um uniforme mirim e atrasando aqueles maníacos. Até que o Batman surge para acabar com o resto. O Duas Caras diz para eles comemorarem, porque ele acabou com os criminosos em Gotham. Por isso, ele tinha o seu plano em paralelo. Ele de fato queria terminar o que começou como promotor. Ele queria acabar com as famílias mafiosas da cidade. E agora que conseguiu, ele teria todo o poder para si próprio. Mas o Coringa atira nele, dizendo que só o ajudou para se livrar do crime organizado. Se livrando também do velho Harvey Dent. E agora, sem os mafiosos, essa seria a Era dos Loucos. Porque só eles, assim como o Batman, entendem bem a cidade. E nesse momento, Dick surge nocauteando o Coringa. Tudo ali poderia ter sido pior, se não fosse por Dick. E a partir daqui, o Batman vai selar aqueles túneis. Dias depois, Batman e Gordon se encontram. Os crimes acabaram. O comissário agradece, dizendo também que quer conhecer o novo parceiro mirim do Homem-Morcego. No próximo feriado, o Dia das Bruxas, o comissário nomeia Júlia Lopes como a nova chefe da polícia. Enquanto na propriedade dos Falcone, Mario, o único sobrevivente da família, perdeu o que lhe restava de sanidade depois de descobrir que Sofia matou o seu irmão Alberto. Assim, se dá a ruína do império do crime dos Falcone. Selina Kyle, a mulher gato, visita o túmulo reconstruído de Carmine Falcone, mesmo sem ter um corpo ali. E nesse momento, ela diz que sempre o atacava e o roubava, porque sempre teve o direito de reivindicar parte do dinheiro dele para melhorar a sua vida. Ela foi para a Itália, não só para provar o que houve com Sofia, mas também para provar que é filha de Carmine. Selina não achou a resposta, mas está convencida de que ele é o seu pai. Enquanto isso, em algum lugar nos esgotos de Gotham, o Duas Caras mantém num bloco de gelo o cadáver do homem que ele mais odiava, Carmine Falcone. E na Batcaverna, Batman faz Dick passar por um ritual, onde o garoto diz que deseja ser chamado de Robin, como o pássaro. Um nome que a mãe o chamava por ser muito hiperativo. Dick escolheu a sua roupa em homenagem a seus pais, e sob a luz fraca de uma vela, faz um juramento a Bruce Wayne. Um homem carregado de culpa, inclusive por ter perdido Harvey Dent. Isolado das pessoas, tentando se redimir, ajudando esse jovem de todas as maneiras possíveis. Um homem sem pais, dedicado a lutar contra o crime na sua cidade, frente a um garoto também sem pais. Dois órfãos que juram proteger Gotham juntos, agora como Batman e Robin. E é desse jeito que termina a história. O Longo Dia das Bruxas é uma das melhores HQs do Batman, e a sua sequência Vitória Sombria é tão boa quanto. Na verdade, as duas nem deveriam ser vistas como histórias diferentes, porque realmente parecem uma coisa só. Realmente é uma sequência direta dos acontecimentos. O clima de história de detetive, de filme noir, de história de gangster, se mantém na HQ inteira, e o mistério de quem é o assassino também é muito bem construído. Só que além disso, a história traz a parte emocional tanto do Batman quanto do Gordon em ter perdido Harvey Dent. A adição do Dick Grayson pra suprir isso também é uma ótima ferramenta do roteiro. A narrativa é impecável e a arte é estilizada, então pode não agradar a todos, mas tem um excelente trabalho de ambientação e de luz e sombra. Vitória Sombria é o irmão gêmeo de O Longo Dia das Bruxas. É uma sequência essencial. Uma ótima história de detetive, de mistério, de perdas e de rendição. De uma qualidade bastante elevada, só que acaba sendo esquecida às vezes pelo seu irmão mais velho. Só que, com certeza, vale a pena ser lida. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.